Será fita de LED ou será mangueira de LED? Gente, isso também é uma questão chave a ser avaliada. Pois no geral, as mangueiras de LED, elas podem ser conectadas diretamente às tomadas, ou 127, ou 220, dependendo da mangueira. E normalmente elas vêm com a borracha de proteção transparente. Isso, dependendo da marca e do modelo, pode iluminar menos, comparado diretamente com uma fita de LED de potência similar. Já as fitas de LED, elas precisam de uma fonte ou um drive para a alimentação delas. Elas são mais comuns, mais fáceis de se encontrar, porém deve-se ter em mente a necessidade de um espaço próprio para a instalação desses drives, dessas fontes. Além disso, nós precisamos calcular a fonte ideal para atender a cada tipo de projeto. A escolha da fonte vai depender da potência da fita. Nas fitas de LED flexível, sempre vai haver indicação de quantos metros poderão ser ligados a uma mesma fonte. Então, para encontrar o valor correto, nós precisamos multiplicar a extensão da fita pelo valor indicado de potência. Daí usamos uma fonte com potência um pouquinho maior para ter uma margem de segurança. Quer ver um exemplo prático disso? Supondo que temos uma fita de LED 5028, vamos falar o número dela, que é o LED mais comum do mercado, inclusive essa aqui eu acho que é, isso. Tem, essa fita tem um consumo de 5 watts por metro. Se o rolo dela tem, por exemplo, 5 metros, é só você multiplicar os 5 watts, né, watts, fala do jeito que você quiser, vezes os 5 metros, que vai dar 25 watts no total, nos 5 metros. Logo, nós precisamos então de uma fonte de 12 volts, que suporte no mínimo os 25 watts. Enfim, o consumo, ele vai ser um pouco mais de 2 amperes, neste exemplo aí, dividindo os 25 watts por 12 volts, né. Só que cabe lembrar que é recomendado sempre consultar também o catálogo do fabricante da fita, ou da mangueira de LED que você escolher, para acertar mais aí no dimensionamento. Não é nada muito complicado não, mas você tem que observar esses detalhes aí também sobre a fonte, para não sobrecarregar. E aí, quer se tornar um eletricista profissional? Clica nesse quadradinho branco aqui embaixo, ó. Eu fiz o curso de eletricista profissional, me formei em eletrotécnica e hoje estou no maior canal de elétrica da América Latina. Estou tentando ajudar vocês a se tornarem um profissional melhor. Obrigado a todos, valeu, abraços e fui!